Hoje eu vou te ensinar como gravar um vídeo de unboxing de uma forma muito simples e usando apenas o seu celular. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por aqui falamos tudo sobre produção de conteúdo. Tem muita dica de vídeo, foto, stories, tudo que você imaginar, tudo sobre criação de conteúdo. Então já corre aqui embaixo e se inscreve. E também deixa um like aqui que me ajuda muito na divulgação do canal. Então antes de começar a gravar o nosso vídeo, nós precisamos de um cenário. E o que eu vou fazer de cenário é esse tapetinho felpudo que eu comprei na Shopee. Foi bem baratinho. Ele tem dois lados, esse lado aí mais lisinho e o lado que é mais peludinho, né? E aí eu vou usar os dois lados pra dois vídeos diferentes. E eu vou colocar em cima da cama, estendido assim. Pra na hora que eu gravar meu produto ficar tudo certinho e bonitinho com esse cenário. Mas você pode compor com o que você tiver na sua casa. Agora eu quero mostrar pra você a forma que eu coloquei a minha ring light. Que eu vou gravar assim de cima. Então eu estou gravando na cama mesmo com um tapetinho de cenário. E coloquei a ring light dessa forma aí. Tem como você regular tudo certinho. E a visão que eu vou ter é essa aqui. Porque o celular fica nesse suporte. Então o vídeo vai ficar assim de cima. Vai ficar muito legal. O primeiro vídeo eu vou gravar em stop motion. Então eu tiro da opção vídeo. Coloco na opção foto. Clica ali nessa opção. Eu coloco em 16 por 9. Pra ficar do tamanho de um vídeo mesmo. Só que a gente vai fazer foto por foto. E olha, o nosso cenário ficou de jeito. Eu tinha colocado na horizontal, mas tive que mudar pra vertical o tapetinho. Pra dar certo e cobrir ali toda a área. E também tive que dar um zoom no celular, né? Porque eu tava pegando outras partes que eu não queria. Então você pode ver que eu dei um zoom ali de 1.8. Tá em 16 por 9. E você também pode ajustar a exposição. Aumentar, diminuir. Pra ficar a mesma iluminação em todas as fotos. Lembrando que é um stop motion. Então a gente vai fazer foto por foto. Você já vai ver como que funciona. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer stop motion. Então eu recomendo que se você quiser, você pode assistir esse vídeo primeiro. Depois voltar pra esse vídeo aqui. Mas resumindo basicamente. Um stop motion pode ser feito foto por foto. Ou um vídeo mesmo. A gente vai fazer foto por foto. Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Pra você entender. Como funciona? Você vai colocando produto, abrindo a embalagem. E você vai fazendo uma foto. Você tira a sua mão de cena. Faz uma foto. Abre a embalagem. Faz uma foto. É como se você fosse fazendo várias ceninhas do seu vídeo. Entendeu? Então você vai abrindo a embalagem. Caminhar um pouquinho. Tira a foto. Mas sempre tira a sua mão de cena. Fechou a embalagem? Tira outra foto. E você vai fazer isso do início ao fim. Com cenário vazio. Do início ao fim. Pra editar o nosso vídeo de stop motion. Vamos precisar desse aplicativo InShot. Que é gratuito pra Android e pra iPhone. Você vai clicar ali em vídeo. Novo. E você vai importar todas as fotos pra dentro do aplicativo. Seleciona todas as fotos que você tirou. Pra fazer o stop motion. Depois disso, basta clicar na primeira foto. E você vai arrastar essa setinha direita. E você vai puxar pra esquerda. Até não dar mais. Vai ficar 0.1. Tem que ficar essa duração. Vai ficar muito curtinho o clipe. A foto no caso, né? Eu tô dando um zoom aí pra você ver como fica. Tem que ficar assim bem curtinho. Você vai arrastar até não dar mais. Depois você vai arrastar lá até a duração. E vai clicar em aplicar em todos. E aí, automaticamente, todas as fotos vão ficar com a mesma duração. E seu vídeo já tá pronto. É muito simples, gente. Mais simples do que parece. Pra salvar. Antes disso, você vai clicar ali. Vai remover a logo. Você tem que assistir um anúncio. Então, basta você assistir aí 30 segundinhos. Que vai tirar a logo do aplicativo. Depois você clica na setinha lá em cima. Confere se está em 1080. E salva no seu celular. Esse segundo modelo de unboxing, eu gosto bastante também. Vai ser meio que uma transição. Primeiro, eu vou entrar com o produto da esquerda pra direita. Vou mostrar o produto. Abrir, mostrar, fazer swatch. Dependendo de como é o produto. E vou sair pra direita. Depois disso, eu volto com outro produto pela esquerda. E mostro e saio pela direita. E vou fazer isso com todos os produtos. Acho que vendo aí, dá pra você entender um pouco. Entra com o produto pela esquerda. Mostra ali, abre o produto. E sai com o produto pela direita. Depois você volta com outro produto pela mesma direção. Pra que na edição dê tudo certo. Pra editar o vídeo da transição. Nós vamos editar no cap cut. Primeiro, você vai importar todos os vídeos. E você vai cortar o vídeo bem na parte que você já está com o produto entrando em cena. Tá vendo que cria um borrão assim que eu entro com o produto? Eu mostro esse produto ali. E agora, não tem segredo. Você vai fazendo vários cortes. Abriu a embalagem, faz um corte. É só clicar em dividir. Fez outro gesto, faz um corte. Tirou da embalagem, faz outro corte. Você vai cortando o vídeo em vários pedacinhos. Até chegar na parte que você já está pra sair com o produto do vídeo, pra entrar o próximo. Olha como que ficou. Eu entrei com o produto, mostrei ali, fiz vários cortes. E depois disso, você vai sair com o produto de cena. Na hora de sair com o produto de cena, você vai cortar antes da sua mão sair totalmente de cena. Então, com a sua mão ainda em cena, cria um borrão. É ali que você vai dividir. E você vai começar a entrada do outro produto. Você vai começar também na parte que cria um borrão. Assim que o produto já apareceu, mas que cria um borrão na tela. E fica desse jeito. A transição fica super fluida. Agora acho que vai dar pra você ver melhor que são produtos diferentes. Olha aqui, minha mão cria um borrão aqui. Eu vou dividir. Vou procurar a entrada do próximo produto. E quando eu já tô com o produto em cena, olha, tá vendo que cria um borrão? Vou dividir bem aqui. Quando o produto já tá na cena. Já tá aparecendo. E olha como que fica. Fica dessa forma, tá vendo? Então, você tem que fazer desse jeitinho que eu tô ensinando. Não é difícil. Basta ter paciência. Assistir o vídeo várias vezes e ir treinando que você consegue. E agora o restante do vídeo é da mesma forma. É só ir fazendo vários cortes e tá pronto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.